O trailer apostou na nostalgia pra comover a gente. Nostalgia. Que os personagens Jake e Neytiri iam voltar, a gente já sabia disso. Mas tem mais, muito mais. O que chama muita atenção nesse trailer 2 é o foco numa nova personagem, a Kiri. Ela é filha adotiva do Jake com Neytiri. Mas quem não percebeu, ela tá sendo interpretada pela Sigourney Weaver, a mesma atriz que interpretou a Doutora Grace no primeiro filme, no filme 1. Isso é bacana pra caramba por vários motivos. Primeiro, porque a Sigourney é uma atriz lendária da ficção científica, né? Tipo, pô, casca grossa pra caramba no Alien. Ela simplesmente abriu as portas pras mulheres serem casca grossa nos filmes de ação. Lá nos anos 70, no final dos anos 70, no filme Alien, oitavo passageiro. Ela foi badass, badass de um jeito assim, memorável. Segundo, porque a atriz já tem 72 anos, né? E com toda a tecnologia agora, ela pode interpretar uma adolescente. Ela consegue fácil fazer isso. E parece que ela convenceu tanto, que eu acho que se eu não existesse essa informação agora, você nem ia saber dessa diferença de quase 6 décadas entre atriz e personagens, concorda? Porra, 72 pra quase 12. Terceiro, porque é uma forma da franquia do Avatar dar um presentinho pros fãs. Até porque todo mundo sofreu com a amostra da Doutora Grace no filme 1. Tô errado? Então eu acho que foi um capricho trazer ela de volta. Na minha opinião foi. Mas isso vai além. Tem uns lances das cenas no trailer que podem entregar um pouquinho mais da história com a Kiri. Pensa só comigo. O trailer fez questão de mostrar uma conversa da Kiri com o Jake. O contexto era falar de uma sensibilidade especial que a Kiri tem. Ela diz que pode parecer que é loucura dela, mas que ela pode ouvir e sentir ela. Aí fica a pergunta. Ela quem? Quem a Kiri tá sentindo e ouvindo? Será que é a Doutora Grace que foi absorvida pela Árvore Sagrada? Ou a Kiri tá sentindo a própria Ava, né? A deusa de Pandora. O que reforça a gente acreditar nisso é na cena daquelas sementes voadoras da Árvore Sagrada pairando em cima da Kiri, né? Assim como fizeram com o Jake e a própria Doutora Grace no filme 1. O trailer já jogou aquela trilhazinha de migalhas pra gente, né? Agora a gente tem que guardar pra ver se se confirma isso. Mas não foi só a Trissigny Weaver que voltou não, galera. O ator Stephen Lane voltou como vilão. O coronel Miles Quaritch. E sim, ele voltou também, apesar de aparentemente ter morrido no primeiro filme.